A entrevista com o lateral direito Rodrigo, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius da TV Tati. Rodrigo, essa paralisação do Paulistão foi benéfica para o Botafogo? Que avaliação você faz principalmente da troca de treinador nesse período? A paralisação sim foi benéfica para o Botafogo, para a gente ganhar entrosamento, parte tática, técnica, a gente evoluí nos quesitos que a gente vinha pecando nos outros jogos. E quanto à mudança do treinador, uma opção da diretoria e do presidente, a gente tem que só seguir trabalhando e conseguir evoluir para que saia a primeira vitória do Botafogo no campeonato. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Rodrigo, que avaliação você poderia fazer dessas quatro partidas do Botafogo e também sua individualmente? Vou falar primeiramente do coletivo. A gente sabe que não foi o ideal por conta dos resultados que a gente teve. Sabemos que temos que evoluir coletivamente, individualmente, todos temos que ter performance melhores para poder os resultados virem. individualmente, também sei que posso render mais, posso ser mais importante para o coletivo, mas isso vem com o dia a dia, vem com o trabalho, vem com a adaptação do novo trabalho do professor Argel. E a gente está muito confiante e sabendo que as coisas vão melhorar a partir do jogo do Ituano. Pergunta agora do Marcos Andres, K8 Rádio e TV. Boa tarde, Rodrigo. Você tem como uma de suas especialidades a bola parada. Não houve um bom aproveitamento neste quesito nos jogos anteriores. Hoje, com esse tempo extra, este fundamento está sendo aperfeiçoado nos treinamentos? Sim, é uma das minhas características. Realmente, não tive um bom êxito nas bolas paradas, que isso define jogo hoje no futebol atual. E a gente teve muito tempo para trabalhar, a gente teve tempo para se encaixar. Então, eu tenho certeza que as coisas vão dar certo, a bola parada, os gols vão começar a sair e as coisas vão começar a fluir naturalmente. Pergunta agora do João Cristóvão, do W Sports. Rodrigo, você tem um dos pontos fortes do ataque. E nessa competição, o time fez um gol em quatro jogos. Você está sentindo falta de um atacante de referência dentro da área? Também, mais uma das minhas características, essa parte ofensiva, mas também sabendo das nossas funções defensivas. E quanto ao centroavante, o homem de referência dentro da área. Em todos os jogos, a gente teve, mas a gente pecou no detalhe, pecou no último terço, na decisão final, nas tomadas de decisões. Por isso que não conseguimos ter êxito em gols. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Rodrigo, você foi um dos jogadores do Botafogo que testaram positivo para a Covid-19 nessa temporada. E gostaria que você explicasse como foi esse período de recuperação da doença e se você se sente ainda alguma coisa diferente depois do prazo que cumpriu o desolamento. Qual a sua opinião em relação à paralisação do Paulistão por causa do pior momento da pandemia que estamos acompanhando agora? Eu peguei o vírus, nos primeiros 3, 4 dias eu estava com sintomas, fiquei um pouco debilitado e aí fui melhorando gradativamente. Quanto à volta, os primeiros dias também de treinamento físico, sem bola ainda, a gente acaba sentindo um pouco da falta de ritmo, você perde um pouco de força, de massa muscular, que é normal pelo tempo de inatividade, então você acaba sentindo sim um pouco da força da doença, vamos dizer assim. E quanto à volta do futebol, eu sou a favor, desde que seja com segurança, para todos os atletas, para o pessoal que está envolvido do staff, para todos que estão nos jogos, mas também não podemos esquecer da situação caótica que o país vive, dos hospitais que estão com os leitos todos cheios, a gente não pode tapar os olhos para isso, então a gente tem que se cuidar, tem que usar máscara, álcool em gel, tem que ser possível evitar aglomeração e seguir assim para a gente conseguir melhorar essa situação do país.